Jarbas Jambuco, disposição Para lutar pelo direito Do cidadão E agora lá no Senado Vai defender nosso Estado Meu senador É Jarbas Senador do povo É Jarbas Senador é o de peia É Jarbas Senador do povo É Jarbas É Paulo, Jarbas e Pedro Na frente popular Jarbas é a voz Que não se cala Porque ninguém Pode calar a voz do povo E bate e pode campeio É Jarbas com bom respeito Meu senador É Jarbas Jarbas é paixão Por Pernambuco Disposição Para lutar pelo direito Do cidadão E agora lá no Senado Vai defender nosso Estado Meu senador É Jarbas Senador do povo É Jarbas Senador é o de peia É Jarbas Senador do povo É Jarbas É Paulo, Jarbas e Pedro Na frente popular Senador do povo É Jarbas É Jarbas É Jarbas É Jarbas É Jarbas Senador é o de peia É Jarbas Senador do povo É Jarbas É Paulo, Jarbas e Pedro Na frente popular Senador do povo É Jarbas É Jarbas Senador é o de peia É Jarbas Senador do povo É Jarbas É Paulo, Jarbas e Pedro Na frente popular Transcrição e Legendas Pedro Negri